Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Muita gente aí tá se perguntando o que aconteceu comigo e gente, não aconteceu nada, tá tudo bem. Começamos 2020 aqui, olha, com o que? Com recebidos maravilhosos aqui do Saia de Saia, cenário novo, iluminação nova. Gente, tudo caprichadinho aqui pra começar 2020 aí com o pé esquerdo, tá? Olha o tanto de tecido que a gente já vai ter aqui pra fazer nossos projetos aí. Então eu vou falar agora dos tecidos, mostrar um por um pra vocês de pertinho. Tem foto no blog, falando em blog, o blog já está funcionando 100%. Gente, consegui resolver o problema aí, muita gente aí não sabe, mas o meu blog tinha sido hackeado, por isso que ele estava muito lento, mas consegui resolver o problema. Então agora os moldes todos disponíveis, tá 100% o blog, tá? Então tem fotinho no blog, todos os dados do Saia de Saia estão aqui embaixo no box de informação. Só você clicar que direciona você direto pra comprar este tecido. Se você não gostou desse tecido, tem outras cores, outras estampas, outros... Gente, é sério. Pra quem não sabe, o Saia de Saia é uma loja que já é parceira aqui do Afinetadas da Moda, gente, há muito tempo. Desde que a gente começou aí o Afinetadas da Moda, o Saia de Saia tá com a gente, tá? Então eles têm loja física e loja online. Eles têm três lojas físicas, uma fica em Sorocaba, a outra fica em Monte Alto e a outra fica em Americana. Então eu aconselho vocês, de verdade, que se vocês forem da região, dá uma passadinha em uma das lojas físicas deles. Eles não vendem só tecidos, tá? Então eles vendem tecidos, aviamentos, tudo que é tipo de aviamentos. Gente, roupas prontas, sapatos, sim, sapatos, bolsas. Gente, tem de tudo. Você sai de lá montada, tá? E agora também tem mais de uma novidade. Eu vou lá pro computador pra mostrar pra vocês, mas eu vou falar um pouquinho aqui, que são as caixinhas surpresas do Saia de Saia. Eu vou mostrar agora no computador um pouquinho pra vocês dessas caixinhas e falar mais sobre ela, mostrando lá no computador pra vocês, tá certo? Gente, então eu tô aqui no computador. O meu computador, ele é um pouco ruim pra mim mostrar pra vocês, porque ele é um computador que ele fica inclinado à tela. Então é um pouco chato pra mostrar. Mas vamos lá que eu vou mostrar. É só vocês entrarem no site do Saia de Saia, que não está mostrando, né? Peraí que eu vou mudar a câmera aqui. Peraí, gente. Então vocês vão digitar aí, olha, saiadesaia.com.br. Entrou no site? Vem aqui. Olha aqui, início. Já tá aqui, ó, caixa surpresa. Você clica aqui em caixa surpresa. E já tem a caixinha, gente. Olha só que bacana. Daí você clica. E aí, olha, é a partir de R$29,90. Você vai selecionar o tamanho que você quer. Tem desde o PPXG, tá? E aí aqui embaixo tá falando, olha, tá explicando a caixa surpresa. A caixa surpresa contém itens super legais com valor equivalente ou superiores ao investimento pelo comprador. Escolhendo essa modalidade, você receberá uma caixa recheada de itens do Saia de Saia. Experimente a melhor sensação do mundo, que é receber uma caixa lotada de fofuras escolhidas por mim, a Luciana, embalado com todo amor por a nossa equipe, Tim do Saia de Saia, especialmente para você. Então, é a Luciana que vai escolher, tá? Ela vai escolher cada caixinha pessoalmente. Daí tá falando aqui, olha, o que pode vir dentro da sua caixa, quando vou receber minha caixa surpresa, eu sei o que vou receber, é assinatura, então tá explicando tudo, tá? Então, gente, vale super a pena, porque, olha só, só vou ler mais esse aqui, mas se você ficou com dúvida, clica aqui embaixo no link que eu tô deixando pra vocês. E aí vocês ficam sabendo mais sobre essa caixinha do Saia de Saia, que é muito legal. Olha só, o que pode vir dentro da sua caixinha, será surpresa, então você não sabe o que vai vir, tá? A caixa possui de 3 a 7 itens, tecidos, saias, bolsas, aviamentos, calçados, vários presentes, entre muitos outros itens relacionados à loja do Saia de Saia, que como eu disse, tem de tudo na loja, gente. Então, você pode receber desde um tecido, um corte de tecido, até um sapato, que, gente, vocês já viram os sapatos que tem no Saia de Saia? Certo, gente? Então, se ficou com alguma dúvida, chama o pessoal aqui, olha, tem o WhatsApp, já fala com as meninas, tá? Que elas respondem vocês super rapidinho, e aí vocês já ficam mais aí por dentro da caixinha. Mas aqui tá explicando tudo no site, pra quem quiser adquirir, é muito bacana e vale super a pena. Como eu disse, começa com o valor de R$29,90, vai depender do tamanho que você escolher a sua caixinha, tá certo? Se vocês comprarem, depois me falem aí o que vocês acharam, manda fotinho do que veio na caixinha pra gente, tá certo? Que a gente gosta de ver, a gente é curiosa, essas caixinhas todo mundo gosta, né, meu povo? Então, é isso, pessoal, vamos voltar lá agora pros tecidos, pros recebidos. Então, voltando agora pra cá, né, vocês viram aí que eu mostrei as caixinhas aí no site pra vocês. Gente, vale super a pena, e é muito bacana, né, porque você não sabe, eu adoro esse negócio de surpresa, então, é muito bacana. Bom, gente, então, toda terça e quinta tem novidade no site do Saia de Saia, tá? Eles estão sempre recebendo peças exclusivas, tecidos exclusivos e de grandes marcas, não só os tecidos, os aviamentos também. Tem muito tecido assinado, então, gente, vale a pena, tá? Se você não for da região e não dá pra você ir numa loja deles física, não tem problema, gente, entra no site, dá uma olhadinha no site deles, dá uma olhadinha, tá? Então, agora, gente, chega de blá, 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 vou mostrar tecido por tecido, e dessa vez eu não vou nem falar o que nós vamos fazer. Vocês já comprem o tecido, porque vocês vão amar todas as peças que nós vamos fazer, tá certo? Então, agora eu vou mostrar de pertinho os tecidos, falar que tecidos são, e deixar o link aqui embaixo pra você clicar, e você já ir direto pro site pra tá comprando esses tecidos. O primeiro tecido que eu vim mostrar, então, pra vocês é um neoprene. Gente, tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre neoprene, neoprene sobre, tipo assim, Nossa, Josi, mas a gente vai fazer neoprene agora no calor? Não dá! Dá, gente, existem vários tipos de neoprene, e esses neoprene, tem três neoprenes aqui que eles me enviaram, são neoprenes mais leves, então dá sim pra usar no verão, tá? Isso daí é mito, a não ser que você compre aqueles neoprenes mais pesadão, aí realmente é um pouco quente. Mas no caso, lá o Saia de Saia, eles têm pra todas as épocas do ano, então dá uma olhadinha lá no site, tá? Olha a estampa deste neoprene. Neoprene, ele é um tecido que estica bastante, tá? Então a gente vai fazer um projetinho bem bacana, eu tenho bastante tecido, acredito que eu tenho uns dois metros de tecido aqui. Ele não é transparente, o outro lado dele é branco, olha. Tá vendo? E não é transparente, fiquem tranquilas, e ele é muito bacana porque ele tem bastante elasticidade. O próximo tecido também é um neoprene, e olha essa estampa, minha gente. Este daqui já é um pouco mais leve do que aquele outro, tá vendo? Mas também não é transparente, não precisa de fogo, tá? Neoprene é um tecido que não precisa de fogo. Olha, ele tem bastante elastano. Olha que coisa mais linda essa estampa, gente. Outra coisa que muita gente me pergunta, eu vou trocando aqui o tecido enquanto eu falo, tá? Muita gente me pergunta, Josi, mas neoprene, eu só tenho máquina doméstica, como é que eu vou costurar? Gente, fiquem tranquilas que eu vou costurar com vocês na máquina doméstica. Eu já ensinei, mas vou costurar novamente com vocês pra vocês verem que, gente, sem problema, isso daí é desculpa pra não costurar, tá? Porque dá pra costurar sim na máquina doméstica. Gente, olha o próximo neoprene, o que falar dessa estampa, meu Deus. Apaixonada, é o que eu mais gostei, confesso. Olha isso, também não é transparente. Fundo branco. E olha só, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, que eu acho que vale super a pena mostrar aqui no vídeo isso aqui pra vocês. Que é o quê? Do saia de saia. Os tecidos deles, quando a gente estica, eles não são aqueles tecidos que ficam brancos, sabe? Isso daí, a gente, são tecidos de qualidade. Porque geralmente, essas malhas, quando você compra malha muito barata, você vai esticar, ela fica toda branca. E não é o caso do saia de saia. Ó, gente, você pode esticar que não fica esbranquiçado, tá? Eu acho muito bacana falar isso, porque, gente, os preços deles são ótimos e os tecidos são realmente de qualidade. Os próximos tecidos, próximos porque eles me enviaram já o forro, que é uma lese. Olha essa lese branca, meu Deus do céu. Olha que graça essa lese. Tem outras cores, tá, gente? Olha toda... Olha a delicadeza dessa lese. E aí, a lese não tem como, né, gente? É uma lese de algodão. Essa não é de malha. É uma lese de algodão. E aí, não tem como. A lese, ela é furadinha. A gente tem que pôr forro. Então, as meninas já me enviaram também. Por ela ser furadinha, a gente tem que usar um tecido um pouco melhor, tá, gente? Não dá pra usar, tipo, uma elanca, que não vai ficar legal. Então, você tem que usar um tecidinho mais bacana, que elas me enviaram, então, uma viscose bem encorpada, branca, pra mim usar como forro, tá? Então, fiquem ligadas sempre nisso. A lese, você tem que forrar, sim, porque ela é toda furada. E não... Gente, investe num tecido um pouquinho melhor de forro pra usar na lese, que a sua peça vai ficar com um acabamento bem melhor. Próximo e último tecido. O que falar deste linho verde bandeira? Gente, esse linho, ele tem um pouquinho de elastano, tá? Muito pouco. Não é transparente. E é linho, né, meu povo? É linho, linho é linho. Dispensa qualquer tipo de comentário. Tem outras cores lá. Eu estava doida por este verde bandeira, fazendo uma peça muito bacana aqui com vocês, tá? Então, já corre lá pra adquirir. Se você não quer verde, pega outra cor. Aí tem o pink, que é muito lindo também. Na verdade, tem várias cores. Vou deixar o link aqui embaixo. Você clica e já direciona você direto. Aí lá você escolhe a cor que você quer, tá certo? Bom, gente, então estão aqui todos os tecidos recebidos lá pelo Saia de Saia. Todos os tecidos nós vamos fazer projetinhos agora pra 2020, tá certo? Então, se você for fazer, já compra o seu tecidinho. Já deixa separadinho aí pra gente tá fazendo junto as nossas peças aí, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o site, sobre os tecidos, pode deixar aqui embaixo no bloco de informação. Prometo não abandonar vocês. Gente, todo mundo passa por contratempos na vida. E eu passei por alguns no... Entre o final e o começo do ano. É normal, né, minha gente? Né? Sou humana. E aí aconteceu muita coisa. E aí acabou aqui, né? Eu tive que dar uma pausa aí em tudo, tá? Mas voltei aí 2020 com tudo. Inclusive, não só o Alfinetados da Moda, a Josi como pessoa voltou. Então, vocês me aguentem esse ano, tá certo? Então, é isso, gente. Eu espero vocês, então, no próximo vídeo. Pra gente estar já confeccionando uma dessas peças aqui. Tchau, tchau.